Fala, fala, filhote! Estou bem com vocês, seja bem-vindo ao canal do Mirage! E galera, seguinte! Me falaram que tem um jogo bacana aqui, de um seriado mais bacana ainda, e na época que me falaram, eu não conhecia, né? E aí, pra quem não sabe, eu faço live, né? Geralmente um dia sim, um dia não, né? Às vezes todo dia, mas eu vou reorganizar certinho o calendário pra voltar com tudo e ter mais frequência, né? Estou preparando coisas novas para vocês, então me aguarde que, ó, novidades no canal. Mas vamos lá! E tem um joguinho, né, que o Roblox, obviamente, né? Os caras inventaram um negócio lá e já sai o jogo do Roblox, e, né, a gente não pode saber se o jogo vai tomar copyright, não sei, mas tá divertido. Ó, eu comecei aqui, pra quem viu, tá? Contém spoiler, tá? Mas eu acho que o Brasil inteiro já viu, o mundo inteiro já viu. Eu comecei aqui em cima aqui porque eu não quero que ninguém aqui me sabote, né, mano? Vamos ver como é que vai ser o esquema aqui, então eu já cheguei aqui em cima. Então, bora ver como é que é o minigame aqui, ó. Tem muita cama, nossa. Mano, imagina só, peraí. Que exagerado, né, cara? Tem uma triliche aqui, mano, quadriliche. E o cara vem aqui, de repente eu tenho uma insônia, eu esqueço de ficar no quarto andar, vai descer, pum, morreu. Faleceu. Então, vamos lá. É, acho que tem que se concentrar aqui, ó. Aqui é uma bolada, ó. Bolada de dinheiro, né? Olha só. Quantas doletas, então não é... O ondo, né? Aquela da moeda coreana lá, não sei. Vamos lá. Ó, 1 minuto e 46 começaram. É 45. Então tá, iria aguardar aqui, tá? Iria aguardar aqui. Vou ver a contagem agressiva aqui, ó. Burlando. Burlando aqui a telinha porque daqui pra lá já é tipo... É onde a galera fica reunida pra poder começar o jogo, né? Daqui pra cá é o lobby onde não dá nada, né? Ainda que aqui também acho que... Eu acho que se fala lobby, né? Não sei. Vamos lá. 1 minuto e 21. Enquanto isso... Ô, calma aí. Pera aí. Que da hora essa skin aqui, mano. Uma meia lua aqui muito louca. Curti. Ih, agora que eu vi. Estou sem a roupinha do Mish. Tô só com o logo. Beleza. Manteve a espada, né? Pra me proteger. Me potreger, né? Porque vai ter um monte de maluca aqui tentando me matar. Minha cauda, né? Pra se nada der certo aí, eu corto minha cauda e viro o Goku. Nossa, o Goku, né? Eu viro o macacão do Goku. Pensou. Nossa, agora eu fui longe, hein? Azinha, né? Pra ver se uma hora funciona o Boeing. Pirulito infinito. Eu vou chupando o pirulito aqui, né? Porque tem crianças e tem animais que quando comem doce fica loucão, né, mano? Então, em último caso também, eu dou umas lambidonas aqui. Eu chupo o pirulito, né? Que é doce. E aí eu fico loucão e começo a bater em todo mundo e tento ganhar a competição, né? Ó, um band-aid, né? Tampando o nariz que eu não tenho. E já tô lacrimejando porque eu sei que isso vai dar muito ruim, né? Ainda bem que é um seriado, ainda bem que é um jogo, porque se fosse na vida real, mano... Cara, pesado, hein? Mas foi legal, foi um entretenimento bom. Olha aqui, meu gatinho, me acompanha e meu headset pra não ouvir as lorotas da galera aqui, entendeu? Então, bora lá. Tô pronto aqui pro... Pro rolê. Ih, deixa eu desligar aqui, ó, o Zeperson, né? Pra me incomodar aqui, né? Se atrapalha e diz... Nossa, já lotou a galera aqui, mano. Deixa eu calar a boca, Oni-chan, Polos. É, a treta aqui vai ser... Vamos lá, hein? A treta aqui é o Pro Match, hein? Pro Match, hein? Vamos lá. Aí, 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 o que será aqui? Aí, aí... Ah, daqui eu tô ligado. Eu sempre aposto pra peixe aqui, ó. Não, não pode. Agora eu tô ligado. Sai de fora. Empurrar aqui, mano. Pode empurrar aqui, ó. Bom, fiquem para lá. Bem-vindo ao Spide Games. Tradução, porco. Porco, né? Esse é o primeiro de muitos jogos. Batatinha frita. Pega no... Deixa eu meter... Deixa eu meter um... Soca aqui, mano. Como diz no Portugal, né? Tem inscritos do Portugal? Ah... Vai, tá bom. Vai, tá bom. Você, você, cara. Você, cara, você. Passou, né? Mas toma empurrão aqui, ó. Te empurrar aqui também, ó. Você, ó. Te empurrar aqui também, ó. De zoeira. Deixa eu ver a cara dessa boneca aqui. Meu Deus. Quero subir aqui. Aqui é um... Mano, Roblox é sinome de parkour, mano. No... Oi. Ai. Pô, esse cara tá zoando lá, mano. Peraí. Vulgaram o jogo já? Então, quem ganha pode voltar lá? Não, peraí. Calma aí. Peraí, peraí, peraí. Olha lá, calma aí. Mas não vou voltar, não. Cara, vai que dá ruim, né? Arregou. Parece que os jogadores chegaram ao fim ou foram eliminados. É. Tem vários corpos no chão, hein, mano? Não sei não, hein? Arruma o segundo aqui. Arruma o segundo aqui. O jogo é interessante. Oh! Será que eu conheço, mano? Cara, que seriado bom, mano. Quartos, cookie. Vamos lá. Nas linhas seguidas. Push. Push. Não, não. Push. Tudo isso aqui. Push. Tá, beleza. Vamos lá, então. É. Ih, tá, tá, tá. Como é que é daqui? Só clicar, né? Ah, dá pra fazer... Ei, caramba. Peraí, mano. Tô falando aqui. Dá pra fazer isso. Não sei o que eu ia fazer. Vai lá! Não posso que ter... De brinques. De brinques, né, mano? Eles estão... Terminei, né? Pô, pô. Tô um detalhe, cara. Um detalhe. Se eu não visse aquele detalhe lá, mano. Se o meu monitor tivesse manchado, mano. E eu vi... Bang, bang! Pô, me empurra não, hein, cara. Não, calma aí, mano. Peraí. Ô, bacon pro. Ô, bacon pro não. Ô, bacon hair. Cadê? Deixa eu ficar no parquinho aqui, mano. Tá de boa aqui, ó. Vou pra vocês. Tamo indo bem, tamo indo bem. Vamos ver, hein, esses cookies. Uh, tem tantos cookies, hein? Ih. Tinha gente que não conseguiu. Peraí, voltei pra cá, né? Agora é hora de dormir, né? É hora de mimim, né? Pra variar, vou pegar minha caminha aqui, ó. Minha caminha morro. Tá. Como é que tem que vir aqui certinho? Ah, isso tem que ser bem aqui. Tô ligado, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. Se eu ficar aqui, mano. Se eu ficar aqui, ninguém me pega, tá ligado? Porque acho que agora é hora de dormir, né? Só que se eu ficar aqui, ó. Vai ficar... Ixi, sai e desmontei. Peraí. Bola de sonhos, obrigado. Teremos, né? Eu acho, né? Vou até ficar em cima do meu peito. Aqui, ó. Aí, consegui, consegui. Cara, que tipo... Mano. Baseball, taco de beijo. Fica só aqui, ó. Só aqui, ó. Ó, dando... Dando... Dando cacetete. Todo mundo... Aqui, ó. Mano, já tô pegando os caras aqui, mano. Tá aqui de boa. Aqui, quietinho. Fica sem o taco de beijo. Quem chegar perto, vai tomar, mano. Quem chegar perto aqui, sem dó, mano. Olha lá. Tem uma engraçadinha vindo pra cá aqui, ó. Só vai tomar, velho. Só vai tomar, mano. Eu não vou confrontar ninguém, não. Porque... Uma 10 de alguém atrás de mim aqui, né? Já viu. Olha lá. Ai, 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 ai. Acho que vai ficar no empurrão aqui, ó. A gente chegou perto, empurro. Aí, com a queda... De repente, eles caem em cima do taco. E aí, já... Blau. Já chegou que os caras recolhem eles, né? Ai, que... Que... Que os mais fortes sobreviveram à noite. Mais fortes e mais insônia, né, mano? Porque... Depois desse rolê todo e dessas provas, eu ia querer dormir, mano. Você é doido? Não ia me ligar agora, não, velho. Olha lá, olha lá, ó. O cara quer te... Vai pegar aqui, cara. Ih, fica me dando pra cá, mano. Sai, 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 sai. Sai daqui. Vem, pula pra você aí. Pula, pula. Só vem, só vem. Só vem. Só vem. Quer ver mesmo, hein? O cara quer ver mesmo, hein? Tá lá. Olha só, mano. Queria me confrontar, mano. Tá ali de novo aqui, ó. Vem, só vem, só vem. Eu sou o canão mesmo. Vou ficar aqui. Eu tenho uma cama lima protegendo ali baixo também, né? E os caras tão... Eu acho que os caras tão dançando, hein, mano? Ei, não, hein, cara? Sei não. Não, ei, ô. Sei não. Olha lá. Vamos esperar aqui. Dez segundinhos. Acho que agora eu vou tirar uma onda lá, hein, mano. Eu vou tirar uma onda. Eu vou tirar onda, não. Fica aqui, tá aqui, tá aqui. Pô, essa estratégia foi boa, hein? Essa estratégia foi boa, hein, rapaz? Essa estratégia foi boa, foi nice. Olha lá. Beleza. A galera tentando se matar lá, mas, mano, não tá conseguindo. Fica aqui de boa, né? É, mano, estratégia, cara. Olha lá, olha lá. Caiu um, caiu um. Cara, que tenso, mano. Essas provas... Aqui eu levanto e se preparo para o próximo jogo. Beleza, preparo para o próximo jogo aqui, né? Aí. Ixi, troca ele aqui. Tá, falta poucos, hein, mano. Falta poucos aqui, né? Falta poucas pessoas. Aí, aí, agora, hein, mano. Pô, agora tem inglês, mano. Tá em português até agora? Eu não entendo muito em inglês. É, for shortcuts and buttons that create good luck, good luck, good luck. Good luck. É, isso daí eu entendi. Isso daí eu entendi, né? Boa sorte. Bom, tá o tempo correndo, tem que subir as escadas aqui. Não lembro que fase é essa. Sei que tem gente que é muito apressada, que tá subindo por aqui. Oh, esse cara manjo do dread aqui, mano. É dread daqui? O cara vai pelas beiradas, mano. Olha só, eu vou normal, cara. Eu vou normal. Pelo menos eu... Eu tento... Aqui é a pontuação, eu acho, não. Não tive nenhum. Catch. Olha os cara burulando aqui. Mano, aqui é parkurzeiro mesmo. É parkur, mano. Aqui é parkur, velho. Terminei então, né? Aqui botão. Ah, não. Nossa, os caras ficaram apertar o botão pra abrir aqui, mano. Sacanas. Parabéns. Não, 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 não. Que mancada, velho. Aproveita da minha nobreza. Olha só. Não sei descair, mano. Com medo, pulei. Falou, cyborg. Fica pra trás aí, cyborg. Aqui é parkur pura, hein? Ai. Aqui é parkur pura. Não tem opção empurrar, não, mano. Se eu empurra aqui, cara, aqui, mano. Falou, valeu, falou, valeu, falou, valeu. Falou, valeu. Eita, nós. Tá chegando aqui, mano. Aqui é parkur pura, mano. Olha lá, olha lá. Eita, nós. Olha que muito louco, velho. Falou, sai daqui, sai. Dá pra entrar aqui? Dá, né? Abailar. 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 É aqui o final, não? É aqui o final. Abailar. Só tem que ficar aqui dançando. Deixa eu ficar aqui dançando aqui. Tem, tem que ver assim, né? Tá, se eu for dançando aqui, hein? Eita, vai. Tem que esperar pra acabar o tempo, então? Peraí, peraí. Mas aqui era o final, né? Ah, tá, mano. Putz, e agora, mano? Da corda, cara. Aperte mais rápido. O botão aparecer, aperte mais rápido. Ah, mano. Tá. Mas e agora, mano? Calma aí, calma aí, calma aí. E agora? Click to pull. Ah, tá. Agora é auto-click, né, mano? Auto-click aqui. Eu não tô aqui. É que eu... Vai, vai. Aperta, aperta. Aperta, auto-click. Auto-click. Ah, mano. Eu tô ficando bom. E aí, daqui, Brasil. Ah, foi esse botão, galera. Ah, não. Tô apertando o botão daqui. Ah, ah. Tô apertando o botão daqui. Mano, eu tô tudo no modo aqui. Foi esse aqui do botão aqui, né? Tudo mesmo. Empatou. Você ainda está de pé depois disso? Impressionante. Na hora de eu tô sentado? Com a tendinite vindo aqui, hein? Vou sentar de pé, tá? Meu dedo, cara. Meu dedo. Aparentemente deu... Deu empate de zero, né, mano? Não sei. Vamos ver. Tem que pular, tá? Deixa eu ver o vidro. Imagina qual que foi. Vai, mano. Vai. Vai, cara. Vai, vai. Vai, não. Vai você, Oxão. Vai, mano. Tô nem aí. Não, não. Tô todo de boa aqui. Vai. Como é que os caras sabiam qual que era, mano? Tem um esquema aqui, ó. Tem um esquema no vidro. Ó. Vai, não. Tô nem aí. Vai vocês aí, mano. Vai o robô Lupin... Lupin, tá? Ah, você pode pular rapidão, porque não pega nada. Entendi, cara. Entendi, nossa. Mano. Tem macete, cara. Você pulava direto e... Pelo do gato, mano. Nossa, aí, põe. Você viu? Pelo do gato, mano. Nossa, velho. Unbelievable. Vamos lá. Unbelievable. E agora? O que é que fazer? Tem uma pessoa morta aqui. A gente vai. Acaba de pisar mesmo. É no jogo, né? No seriado, né, gente? Seriado. GL. GL. Good luck. Não, não, não. Sai, sai, galera. Sai. Eu não sei o que é que fazer. Vou me esconder aqui. Não sei, não, não sei. Mano, é beisebol de novo. Olha lá. Vou ficar de boa aqui. De boa. De boa aqui. Quem chegar perto vai tomar. Quem chegar perto de novo vai tomar. Tô nem aí. Olha lá, olha lá, olha lá. Quem chegar perto aqui... Tô nem aí, tá? Tô nem aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, os caras estão lá. Esse barulhão aqui, né? Esse barulhão aqui. E vamos ver, né? Vamos ver. A gente vê que tem mais ninguém aqui perto de mim. Então vou equipar o tapa de beijo. Vou dar 40 daqui a pouquinho, né, mano? Se os caras querem dar perto aqui, eu vou arregaçar, arregaçar ele. Vamos ver. Ai, 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 que medo. Que medo. Toy, medo. Acordou, Toy? Me devolve minha cadeira, por favor. Tô com a cadeira da cozinha. Vai, vamos lá. 24 segundos. Mano, que medo. O que tem em cima? O que tem isso? O que tem? Tá, gente. Pronto. Eu não sei tarde. Vamos lá. Ai, vai logo. Mano, é 2, 5 segundos que eu não passo a nunca, cara. Olha lá, os caras percorrendo lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. O cara do Dread manja dos jogos, hein, mano. O cara do Dread derrotou, hein. Espero que todos tiveram o número. Levante-se, prepara-se para o próximo. Meu Deus, cara. A gente não dorme. A gente não dorme. A gente sai de uma competição e vai matar, matar, matar. O que era do Dadinho, né? Dadinho não, do. Band Good, né, mano? Contém spoiler, né? Contém spoiler. Adivinhar se há um número para o ímpar de bolas de Gude. Fechou? Vou adivinhar. If you guessed wrong. Vixe, Maria. Então vamos lá. Confio no poder. Confio no coração das bolas de Gude, tá? Então confio no coração das bolas de Gude. Fechou, então? São quatro dados completos todos para vencer. Fechou, mano. Cadê? Cadê? Vamos lá. Vipar, par. Eu tenho um macete de ganho para o ímpar aqui, viu? Aqui, ó. Perdi. Calma aí, calma aí. Ó, fica vendo, fica vendo. Não posso trocar, não. Fica vendo. Vou ganhar. No final, né? No final, a gente vê o final de tudo, né? Olha lá, olha lá. Agora estou perdendo, hein? Mas calma aí. A esperança morre. Ela morre, né? Sim. Pato. Mas é a última. Então, ó. Agora vai, hein? Fica vendo. Fica vendo, olha lá. Vai. Agora, saca só, ó. Eu não acredito. Eu não acredito. Que susto. Eu não acredito, cara. Nossa. Ô, nossa. Capricharam aqui. Nossa, mano. Velório, cara. Os caras não pensaram no Velório, bicho. O cara foi cruel, hein, mano. Não quero nem ficar aqui, não. Ô, do Dredge tá... Dredge ganhou já, mano? Ô. Ô, esses caras do Dredge aqui, mano. Ah, cê é doido. O cara tá de cheater, mano. Mas é isso aí, galera. Return to Lobby. Deixa eu reviver aqui, né? Esse foi o jogo Squad Games, né? Ficou bem bacana. Espero que saia os dois logo, né? Pra assistir. Eu achei legal demais, demais. É isso aí, mano. Seriado muito bem feito. Propostas deles foram muito da hora. E vamos aguardar, né? Enquanto isso, vamos nos divertindo aqui, né? Jogando Roblox. E nos vemos na live aqui no canal do Mish. Então, não se esqueça de se inscrever e deixar o like da amizade. Obrigado a todos. Fui! Fui!